A sonda mais viajada de todos os tempos retorna. Voyager 1 anuncia que é hora de voltar para casa e está se aproximando da Terra. Você é uma daquelas pessoas que achava que a missão Voyager estava atualmente a caminho cada vez mais para fora do sistema solar e para a nuvem de Oort? Em muitos milhares de anos, as sondas gêmeas Voyager, como embaixadoras da nossa civilização, talvez pudessem alcançar culturas estrangeiras pela primeira vez. Mas agora tudo parece ter chegado ao fim, enquanto Voyager 1 segue rumo à Terra. Em 1977, a sonda mais bem-sucedida de todos os tempos iniciou a sua viagem juntamente com a sua gema idêntica, Voyager 2. Depois de explorar o sistema solar além de Júpiter, a NASA aventurou-se na arriscada extensão da missão. As Voyagers seriam os primeiros objetos feitos pelo homem a voar além dos limites do sistema solar para o espaço aberto. O risco de perder as sondas no caminho era grande, pois elas teriam que cruzar o cinturão de Kuiper, uma região muito escura e, na época, praticamente desconhecida. Ninguém sabia o que as sondas encontrariam lá. Embora ninguém realmente esperasse que as sondas passassem tanto tempo voando, essa opção estava de alguma forma nas mentes dos projetistas que as construíram desde o início. Afinal, ambas as sondas estavam equipadas com um disco dourado, que deveria ser uma mensagem de saudação a mundos alienígenas. Informações sobre nosso planeta, humanidade, arte e cultura estão gravadas em algo semelhante a discos ultraduráveis. Uma cultura inteligente seria capaz de reproduzir discos em linguagem gestual de fácil compreensão com a ajuda das instruções de operação anexas. A mudança de rumo da Voyager significa que nossa mensagem nunca será transmitida? Em 25 de agosto de 2012, quando Voyager 1 cruzou a fronteira da heliosfera, estava a cerca de 17 bilhões de quilômetros, ou 120 unidades astronômicas, de distância da Terra. Qualquer pessoa acompanhando a distância da sonda à Terra receberia pouco depois uma mensagem confusa. Voyager 1 subitamente veio mais perto da Terra novamente. O que teria acontecido? A sonda simplesmente virou? Houve algum defeito? Ou aconteceu algo não natural? Voyager 1 está voltando para casa. Podemos assegurar que Voyager 1 não pousará na Terra tão cedo, ou se perderá em algum lugar em sua jornada para casa. A rigor, continuará a voar conforme planejado. No entanto, a sonda aproxima-se periodicamente da Terra. Este fenômeno pode ser explicado simplesmente pela fascinante interação das órbitas que Terra e Voyager 1 seguem através do Sistema Solar. Todos os anos, a distância gigantesca entre Voyager 1 e nosso planeta natal diminui vários milhões de quilômetros. O efeito dura alguns meses. Depois, Terra e Voyager se afastam novamente em suas órbitas celestes e a distância aumenta, astronomicamente falando, sem que as duas se movam mais rápido. Esta fascinante convergência entre Voyager e a Terra ocorre sempre que a Terra atinge um ponto na sua órbita mais rápida em torno do Sol, que a aproxima da órbita de Voyager 1. Durante este tempo, parece que a nave espacial está a se aproximar de nós, embora, na verdade, continue o seu caminho para o espaço profundo. Para compreender um pouco melhor a magnitude deste fenômeno, vejamos as enormes distâncias entre os dois parceiros de dança. Em novembro de 2023, Voyager 1 estava a cerca de 23 bilhões de quilômetros da Terra. A Terra gira em torno do Sol a velocidade de cerca de 107.826 quilômetros por hora. Enquanto Voyager 1 desliza pelo espaço, a velocidade de cerca de 61.500 quilômetros por hora. Estas diferentes velocidades significam que, durante certos meses do ano, a Terra se move em direção à órbita da Voyager 1 mais rápido do que a sonda se afasta de nós. Estes são exatamente os meses em que a distância entre a Terra e a Voyager 1 diminui temporariamente, antes de aumentar novamente à medida que a Terra continua sua órbita. Assim, embora a Voyager 1 não esteja realmente voltando à Terra, O exemplo desta abordagem anual dá-nos uma perspectiva totalmente nova sobre os movimentos e o incrível tamanho do nosso Sistema Solar. Assim, a Embaixadora da Humanidade continua seu voo. Imagens nunca antes vistas Voyager 1 chegou a Júpiter em março de 1979. Uma dimensão totalmente nova abriu-se diante dos olhos dos astrônomos durante esses momentos importantes. A sonda aproximou-se do majestoso gigante gasoso a velocidade de cerca de 16 quilômetros por segundo após apenas dois anos e meio de voo. A emoção foi grande quando o que inicialmente era uma pequena partícula se tornou um planeta em constante crescimento. Finalmente, Júpiter brilhou diante da câmera de Voyager em todo o seu esplendor. Nos dias que se seguiram, a sonda fez uma série de descobertas inovadoras que mudaram para sempre a nossa compreensão de Júpiter e de suas luas. Em março de 1979, quando Voyager 1 ainda estava a caminho de Júpiter, a sonda passou pela pequena lua interior de Júpiter, a Malteia, à distância de cerca de 421 mil quilômetros, tirando a primeira fotografia em grande plano deste satélite. A Malteia parecia um corpo alongado e avermelhado e não parecia de fato uma lua à primeira vista. À distância de cerca de 280 mil quilômetros, Voyager 1 fotografou as primeiras superfícies de nuvens de Júpiter. Esta primeira abordagem permitiu à sonda recolher imagens e dados detalhados da atmosfera, anéis e luas de Júpiter. Uma das descobertas mais sensacionais foi a observação de vulcões ativos na lua Io, a primeira vez que a atividade vulcânica fora da Terra foi observada diretamente. Esta descoberta levantou questões totalmente novas sobre processos geológicos em outros corpos celestes. Hoje sabemos que Io é o corpo geologicamente mais ativo de todo o sistema solar. Voyager 1 foi a primeira sonda a observar o fino sistema de anéis de Júpiter. Esta foi uma grande surpresa para a comunidade de pesquisadores planetários. Na época, ninguém esperava que Júpiter tivesse anéis. Ao longo da missão, Voyager investigou a atmosfera complexa e dinâmica do planeta e observou de perto o gigante vermelho. A missão Voyager 1 a Júpiter não foi só uma série de inovações científicas, mas também de surpresa a curto prazo. Um técnico da NASA descobriu uma constelação de planetas exteriores favorável, possibilitando o voo até o gigante em dois anos e meio somente. Toda a missão foi um golpe de sorte. É como se alguém tivesse gritado Ei, há um túnel! E poderíamos chegar a Júpiter mais rápido do que nunca! Vamos construir uma sonda rapidamente e enquanto estamos nisso, a sonda também pode parar em Saturno e quem sabe pode até ir mais longe. Voyagers 1 e 2 foram construídas em tempo recorde, com métodos simples e rapidamente enviadas. Ninguém poderia imaginar que se tornariam uma história de tanto sucesso. Em novembro de 1980, Voyager 1 alcançou Saturno, o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Também aqui, a sonda forneceu imagens deslumbrantes dos anéis de Saturno e descobriu várias novas luas. Uma das descobertas mais espetaculares foram as imagens da fina estrutura dos anéis, que consistem em inúmeras pequenas partículas de anéis. As observações da Voyager, da maior lua de Saturno, Titã, lançaram as bases para a primeira sonda pousar em uma lua distante. A missão Huygens só foi lançada porque Voyager nos mostrou, nos anos 80, que a lua de Saturno, Titã, tinha atmosfera densa e era possivelmente semelhante à Terra. Qual a melhor? Voyager 1 ou Voyager 2? Voyager 1 e Voyager 2 são irmãs no verdadeiro sentido da palavra. Ambas as sondas são exatamente iguais e foram lançadas com apenas algumas semanas de diferença em 1977. Voyager 2 em 20 de agosto e Voyager 1 em 5 de setembro. Apesar do lançamento conjunto e de missões semelhantes, suas trajetórias e descobertas são bem diferentes. Voyager 2, que na verdade foi lançada antes de Voyager 1, percorreu um caminho mais longo, mas cientificamente mais produtivo. Passou por todos os quatro gigantes gasosos exteriores, Júpiter em 1979, Saturno em 1981, Urano em 1986 e Netuno em 1989. Voyager 2 foi a primeira sonda a fornecer dados de Urano e Netuno. Os sobrevoos não só forneceram fotos de planetas nunca antes vistos, mas também dados de atmosferas complexas e diversas luas desses mundos distantes. De particular interesse, foi a descoberta de dez novas luas e dois novos anéis em torno de Urano, bem como o primeiro estudo detalhado das bizarras manchas escuras e da superfície invulgarmente ativa de Netuno. Voyager 1, por outro lado, seguiu uma rota mais rápida e alcançou Júpiter um pouco à frente de Voyager 2, conduzindo a sonda diretamente através do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. A empreitada era perigosa, mas na década de 70, os cientistas precisavam saber se o caminho era possível. Voyager 1 sobreviveu ao trânsito com louvor, e a rota em comum finalmente permitiu um sobrevoo próximo da lua de Saturno, Titã. No entanto, este destino e rota também significava que Voyager 1 não visitaria nenhum outro planeta, mas Voyager 2 foi guiada em órbita diferente e visitou os planetas exteriores. Ambas as sondas transportavam instrumentos idênticos para medir campos magnéticos, partículas de vento solar e raios cósmicos, bem como câmeras e outros sensores para recolher imagens e dados dos planetas e de suas luas. Voyager 2 deu-nos uma visão única dos mundos Urano e Netuno, que teriam permanecido desconhecidos sem esta missão. Seus dados mudaram a nossa visão dos gigantes gelados azuis e mostraram quão diversos são de fato os planetas do nosso sistema solar. Após o fim da missão oficial, ficou claro que as duas Voyagers seriam as primeiras sondas a voar para o espaço interestelar, e é onde estão hoje. Voyager 1 cruzou esta fronteira em 2012, e Voyager 2 a seguiu cerca de três anos depois. Desde então, as duas sondas, com mais de 45 anos, voltaram a ser pioneiras na exploração espacial. Ambas forneceram os primeiros dados de medição do espaço entre os sistemas solares, onde nenhuma sonda tinha estado antes. Desde que alcançou o espaço interestelar, Voyager 1 continuou seu curso em direção à constelação Ophiucos. Se a sonda permanecer em seu curso atual, encontrará um dos nossos vizinhos estelares mais próximos dentro de cerca de 40 mil anos. A estrela Gliese 445 está atualmente a cerca de 17,6 anos-luz de distância da Terra. Dentro de cerca de 296 mil anos, Voyager 2 passará pela estrela Ross 248 na constelação Pavão. A estrela, que fica a cerca de 10,3 anos-luz da Terra, é uma estrela anã vermelha. Inscreva-se agora no canal. Muitos vídeos emocionantes sobre o espaço estão a caminho. A estrela, que fica a parte de 10,3 anos-luz da Terra. a partir de 15,5 km, A estrela e a partir da Terra. Muitos vídeos emocionantes sobre o espaço estão a tração de estamos em frente. Obrigado.